O Zumba O caminho para cá e agora para lá Tu e eu Zumba, Zumba não vamos parar Zumba, Zumba, Zumba comigo Zumba até a noite acabar Zumba, Zumba, Zumba comigo Nesta dança tu vais buscar Zumba, Zumba, Zumba comigo Zumba até a noite acabar Zumba, Zumba, Zumba comigo Nesta dança tu vais buscar Já tive desgostos nesta vida E até perdi as forças e a vontade de viver Mas Deus deu-me coragem Para seguir o meu caminho Sem nada temer Quantas vezes eu recém chorando Meu Deus não me abandona Se ensina-me a sonhar Agora quando canto Tenho uma luz que me guia Para me acompanhar